O programa, ele tem a liga, ele tem um formato diferente, né? Então, na verdade, o apresentador, ele é repórter, ele é jornalista, ele é um pouco de cada coisa. Eu comecei jornalismo no Sul, então, o que eu acho muito interessante do programa é que não é alguém que passa a notícia, é alguém que vive a notícia, né? E aí você vem de mudança pra São Paulo ou você vai ficar nessa história de ir e voltar? E eu vou ficar nessa história de voltar, provavelmente, provavelmente, porque tem alguns compromissos no Rio e aí, enfim, São Paulo e Rio de Janeiro já não é mais tão longe, né? É fácil a gente ficar nessa ponte. Houve mesmo o lance de você ter feito um teste pra novela na Globo? Houve isso mesmo? Que você ia fazer o papel da Tainá e tal, fez o teste? Foi isso mesmo? Rolou, rolou tudo isso, sim. Eu fui convidada, fiz o teste, foi um teste incrível, fiquei muito feliz de estar fazendo o teste. É, e a Tainá é uma querida. Você se parece em mim. É verdade, já acontece, chegando aos lugares, as pessoas falam, em Tainá, eu falo, não, ainda não. Ela tá chegando. A Tainá é uma querida mais madura como atriz e acho que foi super merecido, ela tá arrasando no papel, eu fico feliz por ela. Você fala com os outros rebeldes ou não? Falamos, sempre que a gente consegue, eu não consegui ainda ver Mikael, filhinho, né? Mas eu fiquei super feliz, aproveito pra mandar um beijo. É porque é muito doido isso, você trabalha muito tempo com as mesmas pessoas. Quando você para, é tanta coisa na vida de cada um que às vezes a gente não consegue esse tempo pra se encontrar. mas sempre que dá, a gente cava uma possibilidade, tá sempre mandando beijo uns pros outros de alguma forma. Bom, eu vou fazer só uma pergunta pra você agora, que é a seguinte, se você concorda com uma declaração que seu namorado deu, que é a seguinte, ele disse que sofreu com depilação por causa do filme. Por favor, eu quero saber se você como namorada concorda com essa... Eu acho bom que os homens eventualmente sopram com depilação. Que a gente sofre, né? Que a gente sofre, não é? André, é difícil, então é bom eles se colocarem nesse lugar. Achei ótimo. Isso mesmo, acho que todos os homens, inclusive, deveriam sair agora de casa, passar numa depiladora pra saber e entender um pouco melhor as mulheres. Ele esteve em Miami, né? Ele recebeu uma premiação, não foi? Que eu vi ontem um negócio da fama, que eu saia da fama. Premiere do Rio 2, tava por lá. Então o que faz agora? Ser aqui, ele lá ou ele pretende voltar? Porque ele falou pra gente que tava querendo ficar mais aqui, curtir mais a família, o cachorro, aquela coisa toda. Você, ó. Eu acho que é isso, né? Gente que viaja e que namora tem que conseguir casar as agendas de alguma forma. Então a gente vai vendo aí, vai vendo o que cada vida apresenta pra conseguir conciliar e poder estar junto. Beijo, TV Fama!